Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Tô com o meu parceiro Guiteira Fala aí um oi pra galera, Guiz Salve pessoal Guiz aqui na área, eu também tô gravando Vamos gravar junto muito esse game que tá top Bora Guiteira Taca aí o Omega Legends pra nós, mano Bora galera Bora Calma aí cara, eu tenho que clicar em dúvida Pera aí Pera aí, eu não consigo iniciar A gente não sabe nem começar a partida, galera Galera, a gente tá Tem que pegar nível 3, Zika, não dá pro jogador Eu acho, hein Ixi, e agora? Pera aí, monte sobrevivência Agora sai Galera, é assim que é bom Vai, bota aí então Galera, é a primeira partida, galera Por isso que tá vendo ruim assim É, gente, a gente não sabe jogar nada aqui É, Zika é maluinho, cara É, eu tô igual você aqui, Ana Maria Galera Galera, é minha segunda partida Eu já joguei uma partida, cara Esse jogo tá sensacional E quem vocês acham que vai ser MVP, Zika, hein galera? Simbora, hein? Ah, eu ganho, né Guiteira? Pô, sou eu, mano Você é o capitão Galera, esse aqui é um jogo Ele é uma mistura de Free Fire Fortnite Call of Duty Atex Lane Sério, isso aqui Dá uns comentários aí, Zika Pô, eu tô achando que esse jogo O diferencial dele É o gráfico Que tá legalzinho Mas ele é liso Ele roda em qualquer celular Roda no J5 J1 Nós tá jogando, gente Ó, tem um cara aqui com jogador de futebol Perto de mim Dá uma olhada Olha que isso aqui, maneiro Caraca, que top, mano O burguês aqui fica como? Olha o cara aqui Todo de rosinha já Cara de futebol Legalzinho Olha Estilo Free Fire mesmo, né? Legal Olha esse aqui que eu tô Muito potencial E a gente tá jogando uma beta, né Zika? Isso aqui é uma beta Uma beta que já liberou na Play Store, gente Ó, Guiteira, dá uma olhada Parece que ele tá com uma meia na boca, mano Vem ver Top Olha aqui, ó A gente consegue voar, ó Voar pra cima Dá um desce pra frente, ó E aqui a gente tá no busão Fala aí, Zika A gente tá no busão de São Paulo aqui, ó Bora do busão de quatro contas pra sair, gente Galera, eu vou cair nesse canteiro de obras pra dar ruim logo de cara Me segue, hein? Bora Tô seguindo Bora lá, Zika Galera, eu tô com uma rede em dois dedos Desculpa se eu tampar a câmera Eu vou tentar não tampar a câmera Tá um pouquinho aqui o som do jogo Cês tão ouvindo bem, Zika? É, não dá pra saber agora Bora, mas bora Não é live, mas é vídeo Eu gosto de vídeo assim Mas é palhaço, mano Nós estamos sem edição É um vídeo 100% Se der ruim, não me demora agora Já finaliza a partida A gente começa outro, galera Se der bom, a gente fica Não é não? Primeiro vídeo Se quiser mais vídeo desse Deixa aí nos comentários Tanto o meu quanto no Zika Que o Zika é meu irmão, galera Cês ficam perguntando nos meus vídeos Se ele é meu irmão Ele realmente é meu irmão Um monte de inspiração, galera Fala aí, qual que é seu nome, Guiteira? Pô, meu nome é Guilherme Eu tô, Zika Guilherme, pô Aí, meu irmão Era dois Guilhermes juntos Tinha que dar merda Mas se embora, galera Brincadeiras à parte, ó Esse jogo aqui Você já começa, ó Você tem que ficar Tem que lutear Isso aqui é o modo Belly Royale Um mapa de grande Zika, eu já peguei Um, duas armas aqui, cara Peguei uma sub E uma assault Uma assault Então eu vou te seguir Que cê tá com sorte, né Bora, pode seguir Eita, nossa Eu fui da aldeia Xincã Consegui um kit Ah, aqui Tem umas armas Azul aqui, Zika Vem cá Tinha de arma aqui, ó Peguei uma aqui Fuzilzão aqui, ó Qual que cê é? Cê é o 1, né? Eu sou 1 Então, 1, 2 Bora Pô, por que que tu tá cheio De vida roxa ou não? É porque a cor do meu personagem, pô Claro que não Tu tá com 3 coisinhas de vida Eu só tô com 2 ali, ó Ixi, eu nem sei como ativa aqui, ó Tô ativando uma classe aqui Olha lá, olha lá Tá ativando Tá correndo Olha aqui pra mim, ó Vem ver como eu tô O que que é isso que tu fez, cara? Será que tem classe? Qual é a classe, então? Tá aqui do lado, ó É aqueles que mostram o tempo, mano Olha lá, olha nós agora Oxe, como tu fez isso? É uma culpa, pô Olha lá, tô atirando aqui, Zika Vem cá, vem cá, vem cá Tô atirando o nosso teammate Tô indo, tô indo Bora, bora Vamos matar, galera Bota fé Confia, confia O cara, o nosso teammate matou Matou aquele de rosinha, ó É bom jogar com alguém que já sabe, né? Olha lá, a gente se bebeu O cara vai carregar nós Olha aqui, eu dropei minha arma aqui Eu tô um monte de arma roxa aqui nesse loot, ó Equipamento, cai aqui, Zika Tô indo aí Eu tô tentando Depois eu tenho que ver como arrumar a HUD, mano A minha HUD também tá horrível, cara Tá estranha a HUD, né? Será que... Eu quero matar, mano Será que dá pra pegar a carro aqui? Ah, não sei, cara A gente vai procurar Galera, se vocês gostarem desse jogo Deixa nos comentários aí, galera Que... No meio do vídeo Eu vou falar alguma coisa Eu quero que vocês repitam Eu quero ver quem assistiu o vídeo inteiro, né, Zika Faz a mesma coisa, hein? É claro, pô Vamos ver aí, rapaziada O legal desse jogo Que eu e o Guiteira curtiu É que ele é um jogo Que não exige muito do celular Qualquer celular que você tiver Você consegue jogar, rapaziada E tem... E é bem fácil jogar, né, Zika? A gente quer titio aqui É, então Dois senhores de idade aqui Tá conseguindo, pô? Ah, achei, Zika Descobri porque tava com três É o colete três, ó Colete três tá três vidas Colete dois Nível do colete Ah, por que que tem umas armas que é roxa? Dá uma olhada aqui Então, acho que deve ser uma épica Eu tô atirando aqui, ó Então? Zika, eu tô atirando Meu Deus, eu caí Cadê o Guiteira? Ih, a zona segura tá encolhendo, mano A zona segura, Guites Matei, matei Olha, ainda meti um escopeta na cara dele Me segue, Guites Tá fechando a zona O cara apareceu O cara apareceu de o Guenalte, cara Ele tava com uma armadura Sim, me segue, Guites Tá fechando a zona, mano Não, vou mostrar o cara do time, Zika O cara tá morrendo, velho Deixa ele Ah, tu vai ajudar, velho Eu sou ruim não Tô indo, tô indo Fiquei preso, caralho Eu fui dando putz Fiquei preso Peraí que eu tô indo pra aí Fiquei preso, cara Zika, bom lado Com o modo 12 É, então É só pra dar uma tira na cabeça Olha lá, o cara bom lado O cara matou o geral aqui, ó Nossa, quase acertei você se queira, mano Acho que não tem problema, não Ó, tô usando Tô usando tipo uma adrenalina aqui, ó 7 segundos pra usar ela O cara largou nós aqui, mano Ah, aqui, Zika Tem uma escopeta de Também tô com uma aqui, ó Vambora Ó, vamos seguir ele Que ele sabe se virar, hein O cara é matador Cadê você? Ele tá usando tipo É um escudo, mano É como que ele tem esse escudo aqui? É porque eu acho que cada personagem Tem uma classe, mano Mas aonde que ativa a minha classe, então? Que eu não sei Tá do lado do tiro, mano Tem dois botão em cima Aperta um deles Entendeu? Ó, me segue aí, ó A zona tá fechando O teu faz o que? Ó, legal O meu é médico, olha lá, ó Tá vendo? Recupera a tua vida Tem gente metendo pipoca em nós aqui Tô indo lá, tô indo lá Galera, esse jogo é muito divertido, galera Ah, da hora, mano Muito divertido Matei Caraca, não matei ninguém, mano Ainda perdi minha arma Pô, tô dando munição aqui Galera, esse jogo é muito legal, velho A gente tá meio perdido, mas o jogo Ih, a save, corre Eu falei pra você Vai, a hora correr, mano Corre Tirava, tirei, vai Tirava mesmo Corre na faquinha Ó, boa Só vai Ó, mas o que você achou desse jogo, Guiteira? Oi O que você achou do jogo? Ah, eu tô gostando muito, velho Ó, tem um gráfico legal, né? Um gráfico maneiro, velho Galera, enquanto Galera, vocês aí que ainda estão esperando Pra atualizar Dá pra jogar esse jogo, galera Então eu vou conseguir jogar os dois games Ah, entendi O meu é um escudo Protege a minha vida Ó, tem umas caixas de equipamento aqui Ó, tem um colete 3, bom Colete 4, ó Aí, corre Acerta aí, Zika, corre Tô indo, tô indo Vai, Guiteira, tô te seguindo aqui Bora O meu tem um dash, olha que legal Tem o que? Tem um turbo pra frente, um Nito Nossa, que da hora Ó, tu usa a vida, deixa eu ver qual vida eu uso Vê aí Ó, fala que quando usa a vida fica lentão, ó Ó, como fica lentão, vai usar a vida Vai sim, bora Galera, olha lá Eu tô com um colete 4, Zika Olha a minha vida lá Caraca É, uma casinha aqui? Colete Ele é amarelo, este é lendário Olha que da hora como ele recarrega a vida Cara, que parece uma cidade japonesa, né Olha o Brisa, este aqui, né Caraca, legal, velho Galera, quem quiser jogar com a gente Que a gente abre live aí também neste jogo Deixa nos comentários aí A gente vai jogar com vocês, né, Zika? A gente abre uma live aí pro pessoal Não é não? Jogar com o pessoal aí Galera, então Quem tá assistindo o vídeo até agora Eu quero que todo mundo coloque Hashtag Gits 10k Só pra saber quem tá assistindo o vídeo inteiro, né, Zika? Não é não? Quais são os raízes? Eu quero saber quem tá assistindo o vídeo todo E não só as partes Clica no mapa pra você ver, Gits Clica aí, eu tenho uns drops lá Olha os lugares Olha os nomes dos lugares Eu vi É grande o mapa, hein? Kate, legal, ó Motel, tem um motel Olha o caravão, socorro, Dark Hunter O cara do nosso time, socorro A gente não sabe o negócio do meu filho Cadê ele? Esse personagem que eu tô, Zika, parece um... O Lígia, porque ele eu consigo ficar voando Não, mano, faz sentido Olha lá, tô atirando, Zika, atirando atrás de tu Ah, toma Ah, me deu KS, me deu KS Zika, me deu KS Matei, matei Tu me deu KS Onde você tá? Olha aí no mapa Ah, veio no mapa agora Vamos pra seis, vamos pra seis, Zika Segue reto aí Tô indo, tô indo Ó, vou voar até tu, ó Olha que legal esse personagem, ele voa Caraca Não consegui, vai Parece que você tá possuído Não, legal, mano Cada um tem tua habilidade Coisa top Se é um personagem Cada um tem habilidade, isso é top Olha que monstro Isso aqui é um colete que protege eu e você, mano Cadê? Ó, você tá com ele aí, ó, em volta Ah, eu tô vendo É que legal, mano, colete Protege nós dois O teu, usar vidro, usar colete Isso aí é bem forte Cara, pra quem quer saber Que eu tô com meus celulares aqui É pra ouvir o Zika Fica no Discord Contra o celular aqui, galera Zika, tô atirando ali, ó Tô indo, tô indo Matei Não, incapacitei Deixei no chão Opa, deu uma travadinha aqui no meu Deve ser impressão, viável Não tá travando lá O celular é bem melhor que o meu Ó, vem outro, vem outro Ó, vem outro Tem um vício aqui, ó Marcau, Zika Tá difícil Cara do carro de sinões, mano Eu tô atirando no meio do nada Eu vi Bora, Zika Pera aí, tô carregando aqui Ó, só tem mais sete vivos, Zika A gente vai ganhar esse game aqui, velho Caralho, vamos começar ganhando Ó, tem um cara Caraca, gente Tô gostando muito esse game Eu tô perdidão, né Ó, Zika, a gente tá perdido Mas o jogo tem potencial, velho Lógico que tem O gráfico é bom O diferencial é rodar liso pra gente, né Ó, não acho que O gráfico é bem bonito, velho Claro que é A mata Tá bem feito, pô Zika, me segue aqui Vamos pra... Vamos pra aquele drop Eu marquei no mapa Só me segue aí, velho Me segue Carrega as armas Eu quero pegar uma sniper, velho Ô, Zika Quero ver isso que é rápido mesmo Me segue Ah, mancada, hein Olha, Zika Eu não sei nem pular, pô Pular? Não dá pra deslizar Se eu nem pular é foda-se Pô, nós tá ganhando, hein Opa, tira onde? Ó, vou no drop lá, Zika Pô, que atira na gente, Zika Vem cá Já vi, já Pô, vou achar desse escudo, velho Ah, toma Boa, tem outro Perdi o escudo Ixi, atirou Protege aqui, irmão Caraca Dá uma força aqui, ô, Guitera Me salva aqui, eu tô morrendo, mano Fica parado Só cinco segundos, moça, vai Isso é bom É bem rápido Ó, vou lá, Zika Vou pegar, vou pegar os... Ixi, me acertaram de novo Cara que ensina o safado Fica da vida, Zika Vou jogar uma granada lá Ih, me mataram Ah, caraca Ah, não esqueci, Zika Faltou só um, eu acho, cara Ah, perdemos Mas tava aí, bronze, Zika Tá, quanto que a gente conseguiu aí? Bronze A gente ficou no top 5, eu acho Ó, passamos do bronze aqui Eu peguei dois Você quatro Mano cinco Vamos lá, eu matei quatro Tu matou dois O cara matou cinco A gente ficou em três, velho No terceiro lugar Tempo da partida Doze minutos? Choc Galera Espero que vocês tenham gostado Zika, dá um salve aí pro pessoal Salve, rapaziada Na próxima aí, quem curtiu Deixa o like, comenta Que a gente grava novamente Se vocês gostarem muito desse vídeo A gente traz outro vídeo a noite, né, Zika? É isso aí Deixa nos comentários se vocês gostaram Se vocês querem mais vídeo E é isso, galera Adoro esse do burguês Tamo junto E é nóis É nóis, família Obrigado por curtirem Quem gostou, deixa aí no comentário Que a gente grava novamente Obrigado aí, Guiteira Por participar aí E tamo junto, família É nóis Obrigado